Hoje eu vou passar um treino HIIT, treino intervalado de alta intensidade, mas focado nas pernas. Pra você que quer secar a gordurinha das pernas, secar a celulite que tá aparecendo ali, fica aí, bora! O joinha tá aqui embaixo, sabe por quê? Porque você tem que apertar ele. Antes da gente começar a treinar, você tem que apertar porque depois você vai esquecer. Eu te conheço, então agora você vai lá no joinha, aperta. É muito importante pro YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante, que tem um conteúdo legal e espalhar, mandar espalhar, espalhar e mandar pra mais pessoas. Ó gente, seguinte, pro treino de hoje, você vai precisar de nada mais, nada menos que o seu corpo lindo e maravilhoso aí. Só vamos treinar com peso corporal. É uma parede, deixa uma parede, alguma coisa perto assim pra você se apoiar, porque vai fazer parte do nosso treino hoje, do nosso exercício. É bem curtinho e você vai dar conta de fazer. São 45 segundos de movimento e 15 segundos pra você recuperar, tá bom? Fechou? Vou soltar o timer, fica pertinho de uma parede. Ó, é importante, hein? Uma parede dura, tá? Não dura no sentido só dela, mas alguma coisa que você se apoia e que não tenha perigo de escorregar pra trás, tá? Segurança em primeiro lugar. Primeiro movimento, focando mais no seu popô e na parte posterior da força. Olha pra mim. Pisa atrás, levanta os dois braços e volta, ó. Pisei fazendo um afundo, voltei fazendo força na perna da frente. Se você quiser mais intenso, é só você acelerar. E eu tô, ó, encostando mesmo o joelho no chão, pra fazer com uma amplitude grandona. Aí, você pode encostar. Se você quiser mais leve, você não encosta. Esse braço tá subindo, tá indo lá pro céu, pra eu conseguir manter uma postura bem alongada. E também pra movimentar um pouco mais o corpo, né? Porque aí a gente consegue queimar um pouquinho mais de calorias. Aponta os dedos das mãos pro céu e o seu pé tem que tá retinho pra frente. Nada de deixar o pé voltado pra dentro. Vem. Mais uma vez só. Aí, beleza. Dá uma descansada rápida. Você vai pro chão agora, deitar com a barriga pra cima. Ainda pra trabalhar posterior de coxa. Relaxa as suas costas. Levanta o seu quadril e desce, só que ao mesmo tempo você vai movimentar a perna, ó. Quando você levanta o quadril, eu quero você com a perna esticada lá na frente. Quando você desce o quadril, você puxa o joelho no peito, ó. Então, é isso aqui, ó. Empurra e volta. Carol, pra que isso? Mexer as duas pernas. Quando você tá fazendo esse movimento aqui de puxar e empurrar, você tá trabalhando muito a frente da sua coxa. Quando você tá subindo e descendo o quadril, você tá trabalhando posterior da perna que tá apoiada no chão. No caso, essa aqui. Então, ó, tô aqui em cima. Estiquei, dobrei. Estiquei, dobrei. Deu tilt? Não tem problema. Ai, Carol, eu tô fazendo invertido. Quando eu desço, eu puxo a perna? Não tem problema. A ordem, se você tá puxando e descendo, não, vai interferir. O que eu quero, descansa, é que você movimente as duas pernas pra conseguir trabalhar do jeito que eu te expliquei. Puxando e esticando. Como é um HIIT, o treino é intervalado. Por isso que a gente tem essa pausinha de 15 segundos pra você recuperar o fôlego, tá? Mesma coisa. Ponta dos pés pra frente, releva seu quadril, puxa o joelho. Desci o bumbum, estiquei a perna. Puxei, estiquei. Puxei, estiquei. O movimento de subir e descer o quadril faz você trabalhar muito o glúteo também. Nessa região aqui, ó, da perna que tá no chão, tá? Puxa e alonga. Capricha nisso aí, manda ver. Puxa, alonga. Lembra de subir e descer o bumbum. Não para, não me abandona. Aguenta firme. Força. Gente do céu! Pegando fogo aqui já. Aguenta firme. Mais um tiquinho. Força. Puxa, traz joelho no peito e alonga. Puxa e alonga. Ai, eu queria olhar o timer, mas eu não tô enxergando. Agora foi. Mais um segundo. Aê! Vira devagarzinho com a barriga pra baixo. Agora a gente vai fazer quase um burpe. Ai, Carol, burpe pra trabalhar a perna? Você vai ver como é que vai ser. Uma opção de baixa intensidade é mãos apoiadas, pisa, pisa, volta, volta, sem faltar nada. Agora o que eu quero é assim, ó. Levanta, faz força na coxa, ponta dos pés pra fora, sem deixar o joelho cair pra dentro, tá? É um meio burpe sem levantar. Trava. Pisa, volta. O jeito mais leve de fazer é aquilo que eu tinha de passado. Sem pular. Beleza? Quer mais intenso? Saltando. Lembra de subir o peito e arrebitar o seu bumbum. Encaixar mesmo pra ficar com a coluna na curvatura correta. Tá bom? Mais. Quinze segundos. Aguenta firme. Sentindo sua coxa aí já? Vem. Não me deixa. Quase, gente. Reta final aqui. Mais um só que dá. Aê! Descansa. Aproxima só um pouquinho os pés. A pontinha. Ui! Não quero que... Ó, cansei. A pontinha eu não quero que fique pra dentro e nem muito pra fora. Assim, ó. Ligeiramente pra fora. Arrebita o bumbum. Senta atrás. E aqui você vai pulsar. Fica um. Dois. Sem subir. Tá? Ai, Carol. Eu queria aprender a fazer direitinho o agachamento. Aqui, um detalhe importante. É você não vir pra frente. Não é isso. É o bumbum pra trás. Imagina um banco. Você tem que encostar primeiro o seu bumbum no banco. Depois você encosta a perna. Imagina isso. Tá? Que o banco tá ali. E aqui a gente pulsa. Fica. Insistindo. Precisou de um jeitinho mais leve pra fazer esse movimento? Fica mais em cima. Se você ficar mais em cima, fica mais fácil. Se você quiser mais intenso. Ih, uh! Na pertinha do chão. Bora. Cinco segundos. Não me abandona. Uh! Arrasou. Agora vem pra cá. Encosta na parede. Ah! Quarenta e cinco segundos pra gente fechar essa primeira sequência. Joga os pés um pouco pra frente. Apoia firme aqui. Encosta as costas. E você vai ficar nessa posição. Valendo, ó. Travei. Coluna bem retinha. Joga suas costas pra trás. Coloca sua força praticamente toda aqui, ó. Sobre a parte da frente da coxa. Se você precisar de um jeito mais leve, você vai fazer isso aqui, ó. Voltar um pouquinho e ficar aqui. Um jeito mais intenso é mais embaixo. Quanto mais embaixo, mais difícil é. Fica aqui, conversa comigo. Nem pensa o que você tá fazendo. Vai, vamos bater papo. O que você vai fazer depois do treino hoje? Ah, eu não sei. Eu vou gravar mais um treino pra você. Pensa. Minha vida tá mais difícil que a sua. Vou treinar mais ainda hoje. Tá entendendo? Então vai, vai. Pensa que você vai tomar um banhão gostoso depois. Não sei. Vai. Três segundos. Três segundos. Ó. Volta. Oxi. Meu Deus do céu. Vamos voltar pro primeiro movimento pra gente fechar o treino? Então aqui, ó. Ponta dos pés pra frente. Vou fazer um afundo e alongar os braços lá pro alto. Manda ver. Três, dois, um. É nóis. Desci. Voltei. Desci. Algum barulho que tá assim, né? Desci e voltei. Pontinha dos dedos pro teto. Lá pro céu. Joelho quase encostando no chão. Lembra disso? Tentando uma amplitude completa. Tá vendo que eu até coloquei meu colchãozinho aqui, ó. Pra encostar no colchão. Cuidado nessa descida. Pra você não descer com muita força e bater o joelho no chão. Beleza? Em cima. E volta. Quinze segundos, né, gente? Força. Não para. O lance do joelho aqui também vale, viu? De você não deixar o joelho ultrapassar a pontinha do pé. É pra baixo, não é pra frente o movimento. De novo. Aê. Agora deita. Com a barriga pra cima. E quem veio treinar também. Ai. Levanta seu quadril. Vem cá, filha. Vem cá. Levanta seu quadril. Quero pôr ele na câmera. Puxa uma perna. Estica. Puxei. Estiquei. Puxei. Estiquei. Lembra que o quadril vai e volta. Ai, Carol, deu tilt. Parece que a hora que eu tô puxando a tua bunda pra baixo. Não importa. Se você tiver com muita dificuldade pra fazer os dois movimentos, faz só isso aqui, ó. Mas com uma única perna apoiada no chão. Porque daí você vai aumentar a intensidade colocando mais força na perna que tá apoiada, tá? Mas o movimento é esse. Pra você trabalhar as duas pernas. Puxa e alonga. Gente do céu. Parece que é tão simples. Que é tão fácil. Mas na hora de fazer... Uh! Tô morrendo. Puxa. Não me abandona. Não me deixa. Mais um, mais um, mais um. Descansa rapidinho. Ai. 15 segundos de folga pra você. Pra mim também. Agora ouça a perna, tá? Se ajeita. Quanto mais longe o seu pé tiver do seu bumbum, mais difícil o movimento fica. Preparou? Levantou o quadril. Puxei. Alonguei. E agora eu faço o quê? Coloca o movimento do quadril. Puxei. Alonguei. Puxei. Empurrei. Tentando empurrar. Como se você estivesse fazendo um leg press. Sabe leg press da musculação? Campo trem assim, ó. Tipo isso. Sua perna com a pontinha assim, ó. Arrebitada. Empurrando com o calcanhar, tá? Puxei. Empurrei. Vamos. Não importa a ordem do movimento. O que importa é você movimentar as duas pernas. Vem. Aguenta. Eu sei que não tá fácil aí, porque aqui também não tá. Então pega na minha mão e vem. Puxa. Estica. Puxa. Quase, gente. Mais um, mais um, mais um. Aê. Vira de ladinho. Prepara pro burpo. Quase um burpo inteiro. Mão, pé, volta e trava. Suando, hein? Recupera. Três, dois, um. Valendo, ó. Mão, pé, volta. Congela. Mão, pé, volta. Congela no agachamento. Teu joelho tá pra fora. Alinhado com a pontinha do seu pé. Sim? Precisou de um jeitinho mais leve? Mão, pé, pé. Volta, volta. Mais leve ainda é levantar o corpo. Assim fica bem facinho. Bem facinho não, né? É um desafio ainda. Mas aqui é mais desafiador. Vem. De novo. Caraca. Dez segundos, gente. Força. Não me deixa. De novo, de novo. Pisa. Volta. Trava. Ih! A pausa estratégica pra você recuperar o fôlego. Aquela insistência no agachamento. Aproxima um chiquinho. Mais ou menos os pés na largura do meu quadril. Bumbum pra trás. Manda ver. Balança. Lá embaixo. Tá sentindo a frente da sua coxa? Seu bumbum em ação. Fica o calcanhar no chão. Mas lembra da ponta do pé também. Porque se você conseguir fazer força no seu pé como um todo, inteirinho, você vai trabalhar tanto o bumbum posterior e a frente da coxa. Então, se concentra aí. Olha pra um ponto fixo. Pensa que aqui faltam 20 segundos só e a gente tá na reta final do treino. O treino tá acabando. Bora, minha gente! Não desiste. Não me abandona agora, ó. Pega na minha mão e vem. Força. Força. Três segundos. Caramba! Pra fechar com chave de ouro. Vai pra parede. Lembra que você tem aqui duas opções. Ou fazer o agachamento com as costas apoiadas um pouco mais pra cima, que fica mais fácil. ou ir lá embaixo. Apoiei. Abri o peito. Postura bonita. Segurei. Gente, aqui eu também sinto um negócio. Parece que o meu pé quer furar o tênis. Vocês sentem isso também? Pequei lá pra frente. Eu quero fugir de qualquer jeito. Do movimento. Mas aguenta firme. Se você sentir, não... Eu consigo me dedicar um pouquinho mais. Vem mais pra baixo. Final do nosso treino. Aguenta firme. É seu momento. É o momento do seu treino. Então se concentra. Dá o seu melhor. Pensa no melhor resultado. É o melhor resultado que você quer? Então você tem que fazer o melhor treino. Vai. Se dedica. Falta pouco. Tô olhando no timer. Faltam 10 segundos. Vem. Uh. Mais, mais, mais. Tá quase. Ai, deixa queimar. Deixa queimar. O que veio é dar uma força moral pra mim aqui, ó. Uh. Voltou. Ah. E agora pra andar, gente? Ai. Como é que foi aí? Me conta. 12 minutinhos de sofrência pura? Ó, chegamos no final. Você ainda pode voltar esse hitzão. Se você falar, não, tem energia aqui ainda? Faz ele mais uma vez. Volta o vídeo todinho, tá? E curte aqui, porque eu sei que talvez você tenha esquecido. Eu te lembrei lá no começo, mas talvez você tenha esquecido. Então curte já o vídeo aqui. Se inscreve no canal. Sempre tem novidade. Eu te espero na próxima, tá? Beijo. Tchau. Tchau.